Em breve, algo extraordinário acontecerá relacionado ao teu nome. Serão duas experiências incríveis, e é essencial que estejas atento. Uma delas estará diretamente ligada ao teu nome, enquanto a outra envolverá pessoas ao teu redor. Antes de eu te revelar tudo, você vê os quatro botões do lado direito? Eles são a forma de você demonstrar a sua fé e a sua gratidão a Deus, porque ao clicar neles, você está compartilhando essa mensagem com outras pessoas que também precisam dela. E assim, você está abrindo o seu coração para receber as bênçãos que Deus tem para você. Então, não perca tempo, clique neles agora mesmo. Feito isso, agora eu vou te revelar o que Deus me mostrou para você. Ele me mostrou um papel com o seu nome escrito nele, um papel que vai trazer a resposta que você tanto busca de Deus, um papel que vai confirmar a realização de um sonho que você tem há muito tempo, um papel que vai chegar até as suas mãos em breve, na próxima ocasião que se aproxima. Você sabe do que eu estou falando? Mas não é só isso, tem mais uma surpresa para você. Ele me mostrou as pessoas ao seu redor, as pessoas que te amam, que te apoiam, que te celebram, as pessoas que vão se alegrar com a sua vitória e vão te abraçar e te parabenizar, as pessoas que vão compartilhar da sua alegria e vão te dizer o quanto você é especial e abençoado. Deus vai transformar a sua vida e você será mais grato do que nunca. Você crê nisso? Se sim, diga amém nos comentários e compartilhe esse vídeo com uma pessoa de sua confiança. E se você quer receber mais revelações divinas como essa todos os dias, basta me seguir. Que Deus te abençoe.